Gente, tem novidade para quem não vai viajar neste recesso de Semana Santa. O Hemocentro de Governador Valadares vai atender nesta quinta-feira e no sábado. Se você reúne boas condições de saúde, tem entre 16 e 69 anos, pesa mais de 50 quilos e está descansado, o momento é de doar sangue. O estoque em baixa dos tipos O positivo, O negativo, B negativo e A positivo é sempre uma preocupação. O recesso de Páscoa está aí e as cadeiras do Hemocentro estão vazias, tanto na sala de coleta quanto na sala de espera. Apesar de um ponto facultativo, o Hemocentro vai funcionar nesta quinta-feira, em horário normal, para receber os doadores. Vai ser ponto facultativo, mas o Hemocentro vai funcionar em período integral, o dia inteiro, no horário normal, de 7h10 até as 16h, no atendimento aos doadores de sangue. Enquanto nossa equipe estava no local, chegaram alguns doadores. John é um deles, é a segunda vez que ele veio doar. Tive interesse porque eu tenho a oportunidade de estar podendo ajudar a salvar vidas, né? Porque a minha doação, ela é muito importante, a minha não, a de todos que dou, é muito importante, né? Porque cada doação que a gente faz, são equivalentes a quatro pessoas que são beneficiadas e podem ser salvas, né? O Hemocentro Regional de Governador Valadares abastece cerca de 50 hospitais pela região. Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri. O desafio é equilibrar o estoque de sangue. As pessoas viajam, há uma probabilidade maior de acontecer os acidentes, né? Nas estradas e aí demanda, né? Pode acontecer de demandar mais sangue. Então, a gente pede para a população ficar atenta, né? E nos ajudar, porque a gente precisa muito, né? Da solidariedade deles. Com a unidade fechada, três dias consecutivos, Erilaine reforça o apelo para a captação. O agendamento de doações nesta quinta-feira. O O positivo e o AB negativo. A gente está precisando muito de doadores desse tipo sanguíneo. Então, a gente convida e convoca, né? Quem for ficar na cidade, quem vai passar o feriado aí, para poder realizar o agendamento no site do Hemominas e vir realizar a doação de sangue, porque a gente está precisando muito deles. Magnolia veio doar pela primeira vez. Ela sabe que o feriado impacta no estoque de bolsas de sangue. O ato de solidariedade é para uma amiga. A minha vizinha sofreu um acidente doméstico, né? Aí o meu sangue é compatível com o dela. Aí a filha dela anunciou a campanha. Aí eu me ofereci para doar. Você acha, e agora que você está aqui, você tomou coragem, pretende fazer isso mais vezes, não é? Sim, sim. Porque é a primeira vez, né? A gente fica um pouco assustado, mas para mim tudo isso aqui é novo, né? Mas eu, caso alguém precise, vou doar sim.